Após os ataques contra trailers da polícia militar ocorridos no ano passado, os 15 instalados em vários pontos da região metropolitana de São Luís foram desativados e até hoje nunca foram recolocados. No ponto final dos coletivos, os motoristas e cobradores que não quiseram gravar por segurança, dizem que todos os dias saem de casa e não sabem se voltam. Os moradores denunciam que hoje os assaltos estão acontecendo de dia, coisa que não era visto quando o trailer da polícia estava no local. De manhã, de tarde, de noite, qualquer hora a gente não pode nem ficar na porta. Neste outro ponto da cidade, na Praça Deodoro, local de maior movimentação da cidade, o trailer foi retirado. Com certeza piorou, né? Aqui tem muitos assaltos, as pessoas saem das escolas já com medo de assaltos. Neste outro ponto da cidade, no bairro da Camboa, que também tinha um trailer da polícia militar, hoje não se vê sequer uma viatura para fazer ronda no bairro. Dezenas de trailers da polícia militar, na qual ficavam em vários pontos fixos da capital para reforçar a segurança, hoje estão aqui, no 8º Batalhão da Polícia Militar, jogados, sem nenhum reparo.